Bom gente, nós estamos aqui hoje no distrito de Camará e eu estou aqui no comércio do seu Raimundo Weiss que tem 96 anos, é muita história para contar e eu queria que você falasse um pouco aqui, você é um comerciante, hoje comerciante Eu comecei a negociar e eu tinha 17 anos agora eu nunca ganhei nada, porque o que eu ganhava dava para o povo, eu já ganhei para o povo Mas estou satisfeito hoje, porque não devo nada a ninguém Mas seu Raimundo, vale a pena você dedicar tanto tempo da sua vida para ajudar as pessoas, para ajudar o próximo você tem muita história para contar, vale a pena você fala com muito orgulho, que ajudou muitas pessoas isso é muito bom Criei oito filhos além, criei oito filhos, a minha esposa nunca teve filho Criei oito, tudo bem criado, tudo bem zelado Ainda hoje, você chegando na minha geladeira, você me chama de louco porque está cheio de carne, de toda qualidade porque eu só trabalho para comer E deixa eu falar aqui um pouco do Camará, que é agradável demais a morar daqui, esse clima maravilhoso Eu queria que você falasse um pouco, sempre foi assim, tranquilo? Aqui foi, aqui no Camará nunca houve coisa de desonesta, o que tinha aqui no Camará que atracava muito o povo era o Frii Mas Deus teve tanta sinceridade com o povo do Camará que mudou o clima, aqui virou sertão E por isso nós vivemos aqui no céu, aqui daqui é o céu Muito bom, né? É, o Camará é o céu Mas deixa eu falar, é outra coisa que chama a atenção aqui, que eu percebo, é a questão do cheiro verde, né? Muito conhecido lá no Itapajé pela produção, né? O senhor nunca produziu não o cheiro verde? Não, eu não produzi isso não, eu trabalhava na agricultura Eu fui agricultor Depois, e ventei de negociar, mas negociar pra ganhar recursos só pra dar o povo Eu apetitei terreno, eu apetitei, aquela rua da casa, da rua do Açude, aquelas casas eram tudo minhas Tem umas coisinhas lá, né? É, aqui eu comprei aquelas casas tudo Mas vim de tudo fiado, o povo me enganaram, não me pagaram Mas eu tô satisfeito, eu não vou pro céu, não vou levar nada Vou levar mesmo só as benfeitorias que eu fiz, não tá certo? Com certeza É, por isso eu tô satisfeito, criei minha família bem, tá tudo bem criado Os filhos que estão em São Paulo, estão tudo bem E por isso eu sou rico O senhor acredita, por isso que o senhor tem essa idade maravilhosa, 96 anos É porque o senhor viveu muito bem, você vive muito tranquilo Você acha que isso ajuda também? Ajuda, 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 sabe por quê? Porque eu fui um sorriso tranquilo e eu nunca usei patifaria Eu nunca masquei, eu nunca bebi Eu era viciado a jogar e a namorar, porque namorar é negócio bom Mas eu amava, o amor, o amável é de Deus É, o bom né Eu não amava com maltenção É só pra ter aquelas mulheres bonitas E eu ganhando umas coisas e dando pra elas E assim eu levei a vida Minha vida é muito tranquila, bastante mesmo Então Raimundo, só pra gente finalizar, eu queria lhe agradecer Eu até falei pro senhor que eu gosto muito de conversar com pessoas Demais Vamos falar sobre isso Já já aqui, deixa eu pra mim Seu Raimundo, me diga só uma coisa Um conselho, né, pras pessoas mais jovens Que tem essa responsabilidade de ficar No lugar dos outros, vai sempre aparecendo, né Novos políticos, novas pessoas O que é que, pela sua vivência, né O que é que, uma mensagem que o senhor pode deixar, né Fica registrado, fica salvo aqui na nossa Na nossa rede sociais Para esse pessoal, que vai cuidar dos demais, né Porque quando você é político, você tem essa obrigação, né A gente pode deixar a mensagem pra eles Que vão assistir futuramente na nossa plataforma Bem, o que eu quero dizer pro político É que o político Precisa mudar o sistema De trabalhar em política E não trabalhar pra si Trabalhar pro povo Porque quem precisa é o povo O político é rico E pra que político agora O povo sacando todo o dinheiro que aparece E a pobreza acabando de necessidade É que nem falsidade A pessoa é falsa O demônio leva vivo logo Não dá pra morrer não E aí eu vejo o povo Três partes do povo do mundo é falso Nem não tem nem o que use confiança positiva Nem com as suas próprias famílias Mas em compensação o senhor está feliz da vida, né Um homem educado Um homem que tem postura E vive aqui no seu comércio tranquilo, né Olhando aqui essa Vamos dizer que é uma obra de Deus Aqui o camarada, né Olha, eu nasci De um casal de gente pobre Mas um pobre Que toda a vida Trabalhou e deu E sustentou a sua família Aí eu Depois quando foi Com idade de seis anos Eu comecei a trabalhar Estava abarugado Assim que trouxeram o dia Eu ainda me lembro quanto era o dinheiro Era uma moedinha bem fininha A minha mãe todo dia Buscava com papo doze de farinha Lá no Timurloca Ferreira Aí depois O meu pai estava Pisando um café Mas a minha mãe E a casa era Num lugar arriscado Quando o meu pai afundou Com pilão e tudo E a minha mãe Aí ficou tudo assombrado Gritando Chorando E eu neste tempo já tinha Um meio de vida De viver Aí meu pai Era Era Nesse Maldizente E reclamou Porque o que é que eu ia fazer agora A casa tinha Se afundado E eu disse assim Meu pai Enquanto existe Deus E o seu filho Raimundo O senhor não sofre neste mundo Porque eu vou agir Vou fazer a sua casa E fiz a casa Ligeiro E botei o meu pai dentro E graças a Deus A minha sorte São essas É porque eu só trabalhei Fazer bondade Senhor Raimundo Eu queria lhe agradecer De verdade Eu queria lhe dizer Que hoje Agora você já tem um fã Pela sua história de vida Eu já estive aqui Outras vezes Eu Eu ainda estou usando a polícia Era né O senhor tem essa vontade? Tem Tem né Mas vamos deixar esse assunto Da polícia Para uma outra vez É então pronto Vamos falar aqui Pronto Eu não queria tocar nesse assunto Mas o que é que você acha Você tinha interesse ainda de Não Não É o seu pensamento Pois tá bom Mas eu autorizo você a falar sobre esse assunto Então Tá bom Na hora Pois vamos falar de política E o senhor Raimundo vai Diga aí o que é que você Seu ponto de vista Eu Eu quero dizer a vocês Que eu De tudo eu experimentei na vida De coisas boas Agora uma coisa que eu pensei Que era muito importante Era a política Quando foi um dia Eu me envolvi na política Marro Gerardo Barroso Marro Doutor Gerardo Mais o Danuso Mais o Antoine Tabosa Marro Gerardo Tabosa Então o que nós conseguimos Na política Eu trabalhei na política Eu sei o que é política Agora a política É assim A política tem dois gás Tem um gás carregado E um gás Sem 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 fruta Não vingou nada Sabe qual foi o gás Que não vingou nada? É o gás Do Do eleitor Agora o gás Do político É carregado Que nem uma pitombeira Quando tá cheia De pitomba Toda hora Então que o político Vai pra frente É por isso Mas eu quero dizer Outra coisa Se também Se não fosse o político Ninguém fingia Porque Abaixo de Deus O político Resolve muita coisa É importante É importante o político E por isso Eu sou político Muito bom É Então é uma verdadeira Conversar A gente poderia passar Horas e horas Conversando aqui Eu já agradeço O Raimundo Weiss Fico muito feliz Pela essa vitalidade Que ele tem Que é um senhor Que tem 96 anos É uma idade Que tem muito Muito a ensinar a gente E eu sempre Como eu falei lá no início Eu sempre gostei De conversar com Com pessoas De mais idade E eu queria Que você finalizasse Você quer deixar Um conselho Aí pros Nossos Internautas Que vão acompanhar Né? Bem Eu quero deixar Um conselho Pros políticos Vamos começar Nos políticos Que o político Trabalha com consciência Pra ser todo feliz Tem entendimento Que o eleitor É cristão É a mesma coisa dele Outra coisa Que eu quero dizer A vocês É que a vida Só existe sorte Se o sujeito Procurar E o que sabe Procurar sorte É ser bom A pessoa Pra ser feliz A bastante Ser bom Bom então Tá resolvido Tá aí gente Tá aí o recado O conselho Do seu Raimundo Vai Essa grande Pessoa Esse grande ser humano Aqui do nosso distrito De camarada Que é uma belezura É fantástico Dos nossos camaradas Então é isso Um abraço pra você Blog Blog Papo Reto É o cotidiano De Itapajé E também da região E a gente conhece Personalidades como Seu Raimundo Vai 96 anos Que mora aqui Praticamente Praticamente Mora aqui Durante toda a sua vida Né? 96 anos É então 96 anos Né? Do nosso mais veterano E vamos deixar Um abraço Aqui pros nossos Itapajenses Que vão acompanhar Outra coisa Que eu quero pedir Pro povo Do Itapajé O Itapajé É que eles Trabalhem Com muita Consciência Muita Ajudem Muitos pobres Não deixem Pobres morrer De fome Que é o maior Crime que pode existir É a pessoa Ter com quem Ver o outro Com necessidade De não acudir Por isso Por isso Eu peço a vocês Torna o pedido De novo Não vão Não vão Se envolver Só com dinheiro Que dinheiro É coisa do cão Tá escrito Dinheiro Dinheiro Vendeu Jesus Cristo Mataram Jesus Cristo E vocês agora Ganham esse dinheiro Dando dinheiro A jura A pauta A todo mundo Delicidade Do povo Esse dinheiro Deem vocês Ganhar De fato Satisfacto Também pro povo Foi essas minhas palavras Que eu quero dizer A vocês Vocês querem ir pro céu Morar mais Deus Querem Pois larga de ser ruim Ponto Pronto É aí Então obrigado vocês Agradecer a entrevista Aqui com o seu Raimundo Vaz